Momentos inesperados, registros únicos e impressionantes são presentes vindos de um lugar onde a luta pela vida faz parte da rotina. Sobreviver nesses ambientes hostis requer que os animais se apetem desenvolvendo habilidades únicas. Esse é um registro realmente incrível. Um filhote de onça pintada está chorando, ele quer sua mãe por perto. Ouvindo os choros do filhote, rapidamente adentra a toca e ele rapidamente para de chorar. Ela lhe dá um verdadeiro banho de gato mostrando ser uma mãe atenciosa e prestativa. Seu filhote nem chegou a abrir o olho e é totalmente indefeso. O cuidado da mãe é a única coisa que pode lhe garantir um futuro. Como não se impressionar com os eventos espontâneos e inacreditáveis que surgem no reino animal diariamente? Os javalis são avistados com frequência nessa região e não devem ser subestimados, já que possuem dentes robustos utilizados para repelir ataques de predadores, como leões e até mesmo para combater entre si. Um javali macho adulto se aproxima deliberadamente dos irmãos bandados, que mantém sua posição, embora um simples golpe de seus dentes possa causar sérios danos ao mangusto e até encerrar sua vida. No entanto, os mangustos se aproximam destemidamente. O que é interessante é que eles estabelecem uma espécie de acordo com os javalis locais em moeia, que envolve a limpeza. Permitindo que os mangustos subam em seus corpos, os javalis têm seus carrapatos removidos, enquanto os mangustos desfrutam de uma refeição rica em proteína. No entanto, a família de mangustos precisa ficar atenta para evitar que os 100 quilos de porco caiam ocasionalmente. Essa é uma relação simbólica única entre duas espécies de mamíferos, beneficiando ambas as partes. Os irmãos bandados realizam suas tarefas de limpeza de maneira eficiente e, por fim, o javali deixa o espado dos mangustos. Eis uma jovem doninha, não acompanhada, envolvida em jogos selvagens que não consegue resistir. Ela pratica perseguir, caçar e emboscar todas essas atividades em forma de brincadeira. Em breve, essas jovens doninhas terão que caçar por conta própria e é nesse momento que suas habilidades atléticas se tornarão cruciais. Estamos em setembro, no campo inglês, e esta, doninha, está prestes a enfrentar um adversário dez vezes maior que ela. É muito perigoso avançar diretamente, por isso, a estratégia da doninha é desgastar o coelho ao invés de atacá-lo diretamente. O coelho está ficando cansado e a resistência da doninha começa a fazer a diferença. No entanto, a resistência sozinha não é suficiente. A doninha ainda precisa sobrepujar o coelho. Ela consegue com uma mordida na parte de trás do pescoço, garantindo a caça. A incrível agilidade da doninha, aprimorada desde que era filhote, foi o fator determinante que equilibrou as chances a seu favor. Gosta do nosso conteúdo? Se sim, considere se inscrever no canal. Assim você receberá todos os vídeos do canal em primeira mão. Agora sim, vamos continuar. Essa crocodila está se dirigindo à margem para um evento de grande importância, o nascimento de seus filhotes. Junto com ela, há filhotes muito especiais, equipados com câmeras nos olhos. Sua missão é registrar as interações entre uma mãe crocodila e seus filhotes. Esses filhotes espiões têm estado filmando-a por dias, enquanto ela aguarda o nascimento de seus filhotes reais. Os chamados dos filhotes sincronizam o nascimento de toda a ninhada ao mesmo tempo, além de serem pedidos pela atenção dela. Por três longos meses, ela protegeu seus ovos incansavelmente, aguardando esse momento com grande expectativa. No entanto, ela se depara com seus filhotes pela primeira vez. Embora sejam delicados e vulneráveis, eles não estão seguros na margem. Ela precisa levá-los até a água. A solução é verdadeiramente extraordinária. Apesar de possuir a mordida mais poderosa da natureza, ela cuidadosamente os carrega em uma bolsa na garganta, protegendo-os de seus afiados dentes. Ela demonstra uma gentileza inesperada para uma crocodila. Com seus filhotes seguros e pendurados entre seus dentes, ela os leva em direção à água. Águias Predadores dramáticos que têm inspirado mitos e lendas por milênios. No topo da cadeia alimentar, elas batalham pela sobrevivência, trabalhando incansavelmente para criar seus filhotes. Poderosas, diversas e ágeis. Esta é uma história épica de conquista para um indivíduo, mas o que é preciso para se tornar um soberano dos céus. Com quase um metro de comprimento, uma das maiores aves voadoras são necessários dois metros e meio de envergadura para levantar seu corpo de seis quilos no ar. A águia de rabo branco do mar é uma mestra da sobrevivência. No inverno sombrio, quando a comida é escassa, ela caça aves aquáticas, forçando os mergulhões a ficarem submersos até que fiquem exaustos. Existem 60 espécies de águias, entre as maiores e mais impressionantes aves, unidas por suas habilidades de caça. Pairando com asas largas, vasculhando a paisagem com olhos cerca de três vezes mais agudos do que os nossos, elas podem capturar presas com garras enormes e devorar suas vítimas com seus bicos cortantes. Mas a águia de rabo branco está distraída pelos chamados de sua companheira. As águias formam pares para a vida e todo ano esse casal retorna ao seu ninho. Eles construíram sua casa nas frias florestas do norte da Escandinávia. O chamado ajuda a renovar seus laços e eles podem ficar juntos por 20 anos ou mais. O acasalamento é um ato de equilíbrio delicado que requer paciência e confiança de ambas as partes. Mas eles não poderão desfrutar desse momento íntimo por muito tempo. Aqui temos a boca de algodão, uma serpente venenosa que realiza caças tanto em terra quanto na água. Sua atração por presas fáceis a leva a engolir peixes encalhados, abreviando seu sofrimento. Essas serpentes, incluindo as bocas de algodão, possuem órgãos especializados que lhes conferem uma visão térmica do ambiente e seu sexto sentido detecta a aproximação de algo em comum. Em contraste, um crustáceo blindado com oito patas, capaz de regenerar membros perdidos e dotado de visão aguçada por meios de olhos protuberantes em suas extremidades. É o crawfish. Este não passa de um entre muitos, emergindo sob luz da lua para migrar por terra em busca de novas áreas de alimentação. Equipados com pinças afiadas e uma armadura robusta, eles se agrupam como uma enxurrada viva, consumindo quase tudo em seu caminho. Mesmo uma serpente venenosa, uma boca de algodão, não ousa enfrentar esse predador mortal. A horda de crawfish deixa a serpente seguir seu caminho, atraída pelo irresistível aroma de carne em decomposição. Os crustáceos, de preferência, desfrutam de suas refeições na água, arrastando suas presas para locais subaquáticos onde podem desmembrá-las. Iniciamos nossa busca por um especialista em patrulha de primeira classe nas ardentes paisagens da América do Norte. Este deserto impiedoso, do Arizona, é o campo de provas para um sobrevivente que patrulhou a fase deste planeta por mais de 400 milhões de anos. Escorpiões Escorpiões Essas forças especiais preferem o calor, mas alguns realizam suas missões sem reclamar, mesmo durante invernos rigorosos. Onde quer que vão, eles são protegidos por sua armadura espessa ou carapaça. Suas poderosas pinças e agulhão venenoso garantem que estejam sempre prontos para a batalha. Mas quando se trata de operações especiais, seu sistema de navegação embutido realmente lhes dá vantagem. Um escorpião peludo, de 15 centímetros de comprimento, pode percorrer impressionantes 100 metros em uma única noite. Embora estejam equipados para suportar o calor, eles se movem principalmente à noite para evitar o sol escaldante. Um escorpião pode ter entre 16 e 12 olhos em suas costas, dependendo da espécie, e ainda assim não enxergam nitidamente. Seus olhos são sensíveis apenas à intensidade da luz. Os cientistas acreditam que não são apenas os olhos que captam a luz, mas todo o exoesqueleto, o que pode explicar porque eles brilham sob luz ultravioleta para se concentrar em seu alvo. Eles também contam com pelos sensoriais que captam vibrações a vários metros de distância. Esse está focado nas vibrações tentadoras de uma Solifuge, um parente do escorpião sem o ferrão venenoso. A Solifuge, buscando seu próprio alimento, se aproxima imprudentemente do escorpião patrulheiro, desencadeando-os pelos sensíveis ao toque do escorpião. Ela recebe uma picada fatal. Agora, mudando para a África e o deserto arenoso da Namíbia, observamos outra série de manobras de patrulha dos escorpiões. Eles deixam seus rastros por onde passam, e os machos as rastreiam usando um par de apêndices em forma de escova chamados pectenes na parte inferior de seus corpos. Enquanto o macho percorre o terreno, penteia areia com seus pectenes, farejando pistas químicas. As fêmeas também têm pectenes, mas os machos são mais longos e cada dente de pente possui mais pinos para coletar informações. Quando o macho alcança a fêmea, usa seus pectenes para encontrar um local para debostar seu pacote de esperma. Esse macho persistente conseguiu rastrear com sucesso uma fêmea e agora precisa conquistá-la. A dança de acasalamento se parece mais com uma batalha, e às vezes o macho recorre picar a fêmea várias vezes durante o ritual. Após essa missão cansativa, ele retornará à sua base, deixando a fêmea responsável por cuidar de sua prole. A razão pela qual essas águias escolheram este local é que as águas abertas e frias ao redor das placas de gelo estão repletas de peixes. Para aves terrestres, como corvos, as águias bloqueiam o recurso desejável. Essas águias são águias do mar, intimamente relacionadas, empregando a mesma tática para garantir uma refeição. Com temperaturas congelantes, as apostas são altas e vale a pena lutar por cada pedaço. Entre as águias, o bico característico é o maior, mas há a terceira águia aqui, menor do que as águias do mar. A águia dourada tem uma personalidade ardente e, embora não seja tão confiante na pesca, ela gosta de um jantar de peixe. Quando a comida está escassa, parece que todos têm os olhos no prato do dia e, à medida que a neve começa a cair, as tensões aumentam. É como Davi e Golias, mas a águia dourada não hesita em roubar uma refeição. Ele pode ter apenas dois terços do peso delas, mas é um lutador. Logo, garras e bicos estão desenhados por todo o gelo. As águias reservam seus bicos letais para se alimentar e, em vez disso, fazem uma luta de braço, tentando imobilizar umas outras com garras poderosas e lançando socos com as asas musculosas. Presas entre múltiplas escolhas difíceis, as duas fêmeas tomam a decisão. A escolha que precisam fazer é se devem deixar os filhotes, caçar e depois voltar, ou levá-los primeiro. A decisão não é unânime. O instinto dos filhotes é seguir suas mães, mas basta uma voz de dissensão para desfazer um plano perfeitamente bom. Às vezes, é preciso coragem para ficar de lado quando seus pares querem avançar juntos. As mães estão perdendo o controle. A cada tentativa, menos filhotes estão convencidos de que podem passar pelos hipopótamos. Ele está ganhando maioria de apoio. Mas até que possam persuadir o último filhote macho, esta festa não vai a lugar nenhum. O veneno de cobra pode acabar com animais muito maiores, como ungulados. Mas este réptil claramente não esperava um ataque de um cervo fofo e não teve tempo de usar sua arma. O cervo está claramente mastigando a cobra. Esta cobra escolheu o local errado para tentar atravessar o rio. Ela provavelmente se tornou comida de peixe. Esta piton cometeu um erro fatal quando se aproximou desse varano. Ao ver este réptil sacudindo o corpo furiosamente, como se zombasse de seu inimigo, isso evoca emoções mistas. A raiva dos varanos é impressionante, assustadora e fascinante ao mesmo tempo. No mundo existem muitas espécies desses lagartos. Esta espécie, embora não seja tão grande quanto os dragões de Komodo, ainda é um predador eficaz e impressionante. A grande cobra não conseguiu avaliar adequadamente as verdadeiras dimensões de seu oponente, bem como sua força, e não percebeu com quem estava lidando. A piton confiou em sua tática padrão que protege a cobra da maioria dos inimigos. Sem garras, a criatura não é capaz de realizar uma verdadeira perseguição. Então, ela responde a qualquer ação do inimigo. Normalmente, essa cobra morde primeiro com as mandíbulas e em seguida começa a enrolar seu corpo em torno da presa para sufocá-la. Ao contrário da crença comum, a piton não precisa necessariamente encontrar o pescoço da vítima ou usar alguma tática sofisticada. Graças à sua incrível força, o corpo inteiro da cobra é uma grande arma. As hienas são notórias como necrófagas e vão roubar a presa de predadores maiores. Abutres dão um alarme às hienas que há carne fresca disponível e as hienas agarram a oportunidade. Quando um caçador obtém sua presa, ele come o que pode até que o clã comece a chegar. Então, ele desiste de seu lugar e deixa as fêmeas de posição mais alta com as partes mais nobres. Caçar no território de uma alcateia de leões é convidar o ataque. Neste momento, ele tem uma breve janela de oportunidade, pois a alcateia da clareira não está aqui. Mas os babuínos estão e se a avistarem, vão dar o alarme. A fome empurra um filhote para a frente, ameaçando sua cobertura. A ação passa despercebida. Os filhotes precisam ficar, aprender essa lição de longe, uma lição de vida. Uma matança rápida para sobreviver. Os babuínos decidem quem mata aqui. Cheetah se retira. Ela não está equipada para o combate. Os babuínos vão enviar os caçadores de volta de onde vieram. Uma matança bem sucedida teria significado vida para uma família de cheetahs. Ainda assim, ela respira na sombra de uma criatura com motivos duvidosos, aliada dos leões da clareira. Será curiosidade ou preocupação? Até eles ficam surpresos quando ela volta à vida. Os babuínos expulsam um caçador furtivo. Sua intervenção salvou uma vida. A vida das mamães no reino animal está longe de ser tranquila. Elas devem proteger seus filhotes das mais variadas adversidades. Cuidadosamente, ela atravessa seus dois filhotes garantindo a proteção de ambos. No entanto, os crawfish não são os únicos predadores em exame neste estranho mundo subaquático. O pântano abriga um outro grupo de pequenos crustáceos que assombram as águas rasas como fantasmas. Os camarões fantasma. Assim como os crawfish, emergem à noite em busca de alimento, nadando próximo uns dos outros em um equilíbrio noturno subaquático. Suas transparentes formas corporais proporcionam uma camuflagem quase perfeita, permitindo que se ocultem dos predadores maiores que percorrem o leito do pântano. Esse é realmente um registro em comum. Enquanto essa cobra estava preste a engolir o morcego, um exército de formigas carniceira começaram a atacar a serpente. O termo A União Faz a Força nunca faz tanto sentido como agora. O jeito foi abandonar a presa para não se tornar comida de formiga. Nesse outro vídeo, outra cobra é atacada por milhares de formigas famintas. Devido à toxina injetada por essas devoradoras, a cobra rapidamente perde seus movimentos, se tornando um banquete farto para a colônia de formigas. Como pode ver, as cobras se tornam refeição de formiga com certa frequência. As habilidades do puma são verdadeiramente impressionantes, tornando-o um dos predadores mais formidáveis do novo mundo, graças às suas características anatômicas e comportamentais únicas. Apesar de sua classificação formal como um pequeno felino, o puma é um animal tão eficaz e poderoso que ao longo de centenas de milhares de anos de evolução, conseguiu crescer a ponto de superar até mesmo algumas panteras, como leopardos e leopardos das neves em termos de tamanho. Além disso, expandiu seu habitat para incluir florestas, montanhas e, em alguns casos, áreas de selva, onde compete até mesmo com onças pintadas. No entanto, as montanhas continuam sendo o território principal desses felinos. Onde sua notável habilidade de caça e sobrevivência nas encostas rochosas e colinas os transforma em predadores resilientes e fortes. Aqui podemos observar uma fêmea de puma passeando com seus filhotes nas proximidades de seu abrigo. Os filhotes cresceram consideravelmente e agora demonstram curiosidade e agilidade. Cada brincadeira é para eles um treinamento para os desafios futuros da vida independente. A mãe, com toda a graça e elegância inerentes aos gatos, desloca-se facilmente entre as rochas, as altas árvores e as escarpas, demonstrando sua destreza nas alturas, onde pode monitorar o ambiente em busca de presas e possíveis ameaças. Essas habilidades se mostrou crucial quando o puma detectou a aproximação de um lobo. O lobo se aproximou, talvez marcando seu território ou talvez sendo um lobo solitário em busca de uma nova matilha. O lobo, em busca de vantagem, optou por subir para o local mais alto e, subitamente, avistou a puma e seus filhotes. Embora os filhotes de puma sejam ágeis, eles não são páreo para um predador tão formidável. A mãe puma agiu prontamente, escondendo seus filhotes, mas evitou um confronto desnecessário, movendo-se graciosamente pelas ingrimes em costas. O rabo do puma, como o de outros felinos, desempenha um papel crucial no equilíbrio e suas poderosas patas musculosas permitem que ela realize saltos impressionantes nas descidas íngremes, encurtando distâncias em questão de segundos. O lobo ficou surpreso com o ataque do puma, mas percebeu que fugir era sua única opção, uma vez que enfrentar a puma sozinho seria arriscado. O lobo recuou, manifestando seu medo e evitando o confronto. A puma foi paciente e aguardou o lobo se afastar. Caso você ache que o gato da montanha não seria capaz de enfrentar um lobo individualmente e sair ileso de um confronto, pense novamente. Neste cenário, a montanha saiu vitoriosa. O lobo subestimou seu oponente e pagou preço por isso. A puma, com sua força impressionante, tem a capacidade de caçar animais muito maiores do que ele, mas ele prefere não se envolver em confrontos desnecessários. Dividindo seu habitat com outros predadores, os ursos, ainda assim, são os mais poderosos entre eles. No entanto, por trabalharem sozinhos, os lobos podem ser um empecilho formidável. Esse urso teve que se refugiar rapidamente em uma árvore para não enfrentar dois lobos de grande porte. Esse jovem leão descansa tranquilamente como se os perigos que rondam as savanas simplesmente não existissem. No entanto, dois leões inimigos notaram sua presença em um território que não lhe pertence. Eles se aproximam sorrateiramente e pegam um infrator totalmente de surpresa. Ele é ferozmente atacado e, embora demonstre submissão, ele ainda assim se defende como pode. O recado foi dado e, aparentemente, ele terá a chance de ir embora. A alimentação de uma cobra pode ser algo perturbador para muito. A forma como essa serpente se dilata para engolir suas presas é algo realmente impressionante. Assim como essa piton faz. Ela acabou de abater sua presa e agora é hora de engolir a tão esperada refeição e não demora muito para que isso aconteça. Depois dessa, ela poderá ficar por um bom tempo satisfeita. Matilhas de lobos podem perseguir bisões por quilômetros, mesmo na neve densa. No entanto, este bisão era um exemplar muito forte e poderoso, tendo boas chances de escapar e sobreviver se não fosse a traição de seus próprios companheiros. Outro bisão colidiu com seu parente e o jogou na neve atordoando. O animal com cascos deu um salto e caiu impotente nas garras dos lobos, que estavam surpresos com esse presente inesperado. Será que o bisão era um traidor acertando contas antigas? Gosta do nosso conteúdo? Se sim, considere se inscrever e ativar o sino de notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. Agora sim, vamos continuar. Normalmente, para derrotar um búfalo africano adulto, que pode pesar cerca de meia tonelada, são necessários um grupo de leoas ou até mesmo um par de leões famintos. No entanto, um macho experiente ainda poderia se engajar em uma luta contra o búfalo e esperar vencer. Os touros são corajosos, ferozes, inteligentes e fortes lutadores. E os leões estão entre os poucos predadores do planeta que podem enfrentá-los, principalmente em combate um a um. Portanto, quando um jovem bezerro, que mal pode ser chamado de adolescente, ataca, parece que a vida da presa está em perigo. Em questão de segundos, parece que os cascos estão perdidos para sempre. De fato, se o predador tivesse atacado seriamente o bezerro, ela teria quebrado o pescoço dele e o sufocado antes que o desavergonhado de cascos percebesse o que estava acontecendo. Não pode haver um duelo justo entre um bezerro se o oponente for um predador experiente, capaz de derrotar várias hienas sozinho. No entanto, o leão recua rapidamente. O bezerro, embora confiante em suas próprias forças, começa a empurrar e pressionar o predador, manobrando e tentando pegar o felino para não deixá-lo escapar. Ainda assim, o predador evita cuidadosamente o contato com o bezerro, se esquiva e também manobra para evitar o confronto. Claro, o leão parece mais surpreso com o comportamento estranho do bezerro. Concordemos que esses ataques ousados parecem sem sentido e tolos. É por isso que até o leão fica curioso e surpreso com sua coragem. O encontro entre serpentes e cães pode ser algo até comum em propriedades rurais. Quando os cães trabalham em equipe, as coisas para as serpentes não costumam acabar bem. Essa é uma cobra de grande porte, mas o seu tamanho não impressiona estes cães destemidos. Hoje, essa cobra é quem se torna presa. A busca incessante por comida pode colocar predadores em situações realmente complicadas. Essa cobra resolveu escalar um poste de alta tensão para emboscar alguns pássaros e essa com certeza não foi uma boa ideia. Como era de se esperar, a serpente virou churrasquinho em poucos minutos. Por um longo tempo, o grande rebanho de búfalos se reuniu na fonte de água. nenhum predador terrestre queria enfrentá-los, mas o crocodilo tinha suas próprias táticas. Ele ataca da água. Sua camuflagem de escamas e habilidades de emboscada permite que ele se aproxime do herbívoro sem ser notado. O golpe foi inesperado e espetacular. De repente, o crocodilo agarrou o focinho de um deles com suas mandíbulas. A mordida deste réptil é tão poderosa que seus dentes podem arranhar metal e esmagar ossos. Portanto, o crocodilo acreditava que a vitória estava quase garantida. Nem mesmo uma criatura tão poderosa seria capaz de fazer o réptil abrir a mandíbula. Restava apenas tirar o herbívoro em choque e com dor de seus cascos, arrastá-lo para a água e afogá-lo lá. O crocodilo se ancorou no fundo com todas as patas, bateu com sua poderosa cauda e puxou a presa para baixo na água. Isso também restringiu os movimentos da presa. No entanto, o réptil não estava ciente do que estava enfrentando. Este touro era surpreendentemente forte, corajoso e valente, mesmo após sofrer o primeiro golpe. Escolher um touro adulto foi um grande erro do predador. Enquanto esses enormes hipopótamos desfrutam do sol, os crocodilos interromperam sua tranquilidade. Eles assumiram o controle da margem e ninguém se atreve a desafiá-los, exceto uma possível exceção. A mãe hipopótamo sempre enfrentou os crocodilos sem medo, algo que eles não costumam experimentar. Apesar disso, é mais sensato começar com pequenas mordidas e continuar. Os hipopótamos jovens vão ganhando confiança, talvez até em excesso, seguindo o exemplo de suas mães. Trabalhando juntos, eles conseguiram limpar a praia para que todos possam desfrutar das recompensas. depois de dias de festas e excessos alimentares, os crocodilos estão dormindo para se recuperar. Agora, é o momento decisivo quando, com fome ou não, nenhum crocodilo pode ser considerado confiável. No entanto, os perigos não se resumem aos crocodilos, já que a natureza cobra muitas vidas. Neste instante, essa jovem zebra está travando uma batalha pela sobrevivência. Os crocodilos nunca desistem, mas as mães também não. mas os chamados do filhote não recebem resposta enquanto seu potro é levado para longe. Esgotado e vulnerável, ele permanece inconsciente do perigo iminente. Milagrosamente, sua vida é poupada, pelo menos dessa vez. Gostou do vídeo de hoje? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri